Eu acho que são 36 dias aí até o final da campanha, olha, receptividade maravilhosa. Hoje nós fizemos a primeira caminhada coletiva no bairro da Santa Luzia e por onde a gente vai é uma recepção super espontânea, super alegre, super positiva que foi o tom sempre do nosso governo, da eleição suplementar e a gente sempre levou essa energia para a rua e isso está sendo recíproco da sociedade. E por onde a gente anda em Ribeirão tem entrega de governo, tem trabalho de governo, tem ranqueamento brasileiro, ranqueamento regional, então é uma cidade que de fato está fazendo a lição de casa e é isso que a gente tem proposto para a população, a continuidade do nosso trabalho. Primeiro de admiração pessoal, depois de admiração política e de trabalho. Eu me identifico muito com o estilo de trabalho que o governador Tarcísio tem imprimido aqui no estado de São Paulo, então isso facilita muito o nosso diálogo, é em cima de planejamento, de projetos e eu uso muito de fato as ações do governo em Ribeirão Pires, que é para mostrar essa sinergia de gestão pública, esse novo momento da política que de fato se faz gestão. Então por isso que eu gosto de trabalhar muito com os exemplos do governo do estado de São Paulo e com as nossas práticas em Ribeirão. Obrigado. Obrigado.